Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Sandoval, diretor Efraim, que estava acessando virtualmente, diretor Elvio, nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, nosso secretário-geral, Ricardo Marques. Temos hoje quórum de quatro diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. Sob a proteção de Deus, vamos dar início aos nossos trabalhos nesta tarde. Declaro aberta esta sessão da 13ª reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL de 2021. Bom, temos um único processo na pauta. Logo, solicito ao secretário-geral que apregue o item único de pauta para a deliberação. Item único da pauta de hoje, dessa reunião pública extraordinária, a 13ª, processo 48.500.005010, barra 2020, traço 89. Assunto, homologação das tarifas de energia e das tarifas de uso dos sistemas de distribuição, TUSD, referentes à Companhia de Eletricidade da Amapá, CEA e demais providências pertinentes ao seu reajuste tarifário anual de 2021. Diretor-relator, Sandoval Feitoda. Muito obrigado, senhor secretário. Muito boa tarde, senhores diretores, senhor procurador-geral e a todos que nos acompanham por ocasião da 13ª reunião pública extraordinária da ANEL. A CEA é prestadora do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 212 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 639,5 milhões de reais. Em 1º de dezembro de 2020, foi aprovado o reajuste tarifário da Companhia de Eletricidade do Amapá, conforme resolução homologatória 2.813 de 2020, em que as tarifas foram, em médias, reajustadas em menos 4,12%. Em 17 de fevereiro de 2021, o processo foi amedistribuído. Em 18 de novembro de 2021, a nota técnica 273 recomendou, entre outros aspectos, a prorrogação das tarifas constantes da resolução homologatória 2.813 de 2020. Na 44ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, realizada em 23 de novembro de 2021, essa diretoria aprovou as recomendações constantes da presente nota técnica. Em 24 de novembro de 2021, firmou-se o contrato de concessão 1 de 2021 com a Equatorial Energia, tendo essa assumido o controle da CEA. Em 3 de dezembro de 2021, a SGT, por meio da nota técnica 286, consolidou o cálculo do reajuste tarifário de 2021 da concessionária. Este é o relatório. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral da ANEL. Senhor diretor e senhor secretário-geral, trata-se de homologação de reajuste tarifário da CEA. O reajuste tarifário, ele representa a aplicação do quanto previsto no contrato de concessão e nos procedimentos de regulação tarifária. Então, a ANEL, ela não exerce juízo de valor, não exerce discrecionalidade, é uma operação objetiva. Então, por essa razão, a Procuradoria se manifesta pela aprovação do índice tarifário proposto. Bem, senhores diretores, trata-se o presente processo da prorrogação do prazo de vigência das tarifas de aplicação da Companhia de Eletricidade do Amapá. E aqui eu queria fazer constar, e como é do conhecimento de todos, que encontra-se na iminência de ser publicada uma medida provisória que estrutura a operação de crédito para fazer frente aos custos extraordinários decorrentes do processo de escassez hídrica, razão pela qual entendo prudente apresentar a proposta de prorrogação da vigência dos termos da resolução homologatória 2.979 e 23 de novembro de 2021. Ressalto por oportuno que não se identificam quaisquer prejuízos à modicidade tarifária em decorrência da alteração da data de aniversário contratual, uma vez que as condições de equilíbrio contratural não serão alteradas, mantendo-se integralmente a aplicação de todas as regras de incentivo e redução de perdas, manutenção de custos eficientes, na prestação de serviços de distribuição e compartilhamento dos ganhos de produtividade. Por fim, cumpre informar que por estarem sendo prorrogadas as tarifas de aplicação da SEA, nas quais estão contidos todos os componentes financeiros contemplados no cálculo tarifário de 2021, as diferenças de receita, e aqui é importante frisar, a maior ou a menor, decorrente do fato de ter havido faturamento desses itens financeiros por período superior a 12 meses, serão devidamente examinados caso a caso para fins de reversão no cálculo tarifário a ser processado posteriormente. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.0050.10 de 2020, voto por prorrogar a vigência das tarifas de energia elétrica e das tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSDI, referente à Companhia de Eletricidade do Amapá, nos termos da resolução 2.979 de 2021. Este é o voto. Em discussão a matéria. Em votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também, senhor diretor, que acompanho o voto. O diretor Efraim está na sala. Como vota o diretor Efraim? Bom, eu também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria do ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu prorrogar a vigência das tarifas de energia e das tarifas de uso do sistema de distribuição, referentes à Companhia de Eletricidade do Amapacé, nos termos da resolução homologatória 2.979 de 2021. Bom, senhores diretores, esse era o único processo da pauta de hoje, assunto deliberado. Assim, portanto, agradeço a todos que nos acompanham nessa tarde e declaro encerrada a 13ª reunião pública extraordinária da diretoria do ANEL de 2021. Uma boa tarde a todos.